Olá, aqui é com o vice-prefeito Estevinho. Estevinho, na Universidade de Lima Campos já foram duas inaugurações e agora estamos inaugurando aqui uma creche muito bonita, equipada que mostra o compromisso da gestão municipal. Isso mesmo. Como vocês podem ver, essa linda creche, viva de gente, né? Hoje, nova, com a cara totalmente nova, era em outro local e o prefeito tinha esse prédio público e fez essa linda escola viva de gente, porque aqui é onde começa toda a história das nossas crianças e os nossos professores vão poder também trabalhar com os nossos jovens, com os nossos pequeninos, para dar uma educação de melhor qualidade para eles. O senhor é o vice-prefeito do prefeito Jairus, como é que o senhor avalia o governo aí de 1 a 10? Meu irmão, não porque sou vice-prefeito, mas quando se fala de Lima Campos, se fala de prefeito Jairus, a nota é 10, porque ele veio e tem feito a diferença com a nossa cidade. Então, é uma cidade hoje acolhedora. Todas as pessoas que passam na nossa cidade veem hoje Lima Campos com uma cara diferente. E isso é pelo prefeito que a gente tem e pela bela administração. Então, ele é um prefeito nota 10. Muito obrigado. Obrigado.